salve galera sejam bem vindos ao canal do morex box bom galera seja bem vindo aí estamos aqui com ninja guiding black um jogo que foi lançado em 2004 já tem 13 anos aí foi lançado pelo primeiro xbox primeiro xbox foi lançado em 2001 também é ele tá de graça no game pass tá só que tem uns 30 jogo de graça no game pass só que você tem que alterar a localidade do seu game para os estados unidos aí você vai ter vários games para tá baixando lá no game pass o ninja h ainda tive que ir no buscar porque eu não tava achando aí você digita ninja guide lá ele já vai aparecer para você baixar lá lembrando que tem que estar nos estados unidos tá na brasileira não tem esses games por enquanto acho que logo logo vai lançar aí é bom vamos entrar aqui carregar o loading do jogo né vai escrever aí vai correr uma historinha aí enquanto corre a historinha aí queria primeiramente agradecer os inscritos no canal no face no twitter e no instagram muito obrigado mesmo e queria pedir para a galera que é nova aí no canal tá se inscrevendo aí no final do vídeo aí vai aparecer os links todos aí para vocês estarem se inscrevendo dá aquele like para nós que dá uma ajuda muito 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 ajuda e tamo aí sempre entrando com os vídeos novos aí é tem o do wilgner aí é do bf1 tem o do xcapim br que é do gears insano lá ele tá fazendo a saga no insano e o mais novo vídeo aí é o do gus que ele vai aparecer a terceira parte da igreja dele imensa é a igreja dele acho que ele tá se inspirando na igreja nas igrejas dos assassinos creed lá tá muito top mesmo é muito imensa e aí no futuro eu vou entrar com ele no mine vamos fazer um tour rodar todas as construções que ele tem lá porque ele não só não tem sua igreja lá ele tem várias construção lá até subaquática e tudo a gente vai fazer um tour vai andar por lá e depois a gente vai postar o vídeo no youtube lá e no face e no instagram e no twitter bom galera tá passando aí uma cena aí né acho que depois aí vai ter um um loading é eu nunca peguei para jogar o ninja ainda assim só vi o comecinho ali coisa e tal dizem que é muito difícil né vamos ver agora dizem que no primeiro chefão ali já é difícil e é eu vou até um primeiro save aí só para vocês verem o jogo ver que vocês acham um jogo de 13 anos atrás com esse gráfico aí eu acho muito bonito o jogo só para vocês verem curtir o jogo quem tem um game pesa aí abaixar e jogar aí e vamos lá tá começando o jogo aqui bora lá e vamos subir aqui e a ninja ali já jogou ali uma uma flor opa apertei o botão de pular ali e vamos subir aqui e vamos subir aqui de volta rapidão beleza vamos pegar a daga aqui tá falando um pouco aqui tá ensinando que o ninja escala aqui e tem um rato ali estima e subir aqui sobe aí ou a mão opa outra daga aqui e vamos pegar esse baú aqui opa pegamos já um life de cara em galera e é sempre bom não é por aqui acho que tem que subir aqui pelo que eu e isso aqui eu subi sobe na árvore e a caímo e aí beleza aqui o pai já vê uns nem de aqui para mim aqui ó bom aqui acho que a gente vai ter que correr na parede porque não dá o espaço ali não ver isso mesmo ó tem que correr na pará não cai e vou voltar rapidão lá na a pressa inimiga da perfeição vai vamos lá cuidado aí sobe aqui sobe ali e vamos lá rapidão agora já sabemos por onde temos que ir e aqui a tá de brincadeira e aqui sobe aqui é muito alto aqui o cara é muito sensível você dá um toque que já no ar ele já sai pulando para todo lado e em tomar cuidado aí eu tenho que subir na direção certa é boa subir de volta aqui vamos correr só dá um toque aí ó se você apertar mais uma vez o se você apertar vai ele já já sai pulando para todo lado e lá na árvore roda roda para frente tem que pular boa opa outra daga aqui sei que eu vou ter que correr aqui e pular para trás isso ó já vem vendo os ninjas aqui o louco já era pegamos aqui uns deve ser tanto de experiência aqui já era vamos passar por cima aqui aqui acho que tem que pular aqui e aqui é uma boa ali mesmo aqui e aqui opa tem que dar mais um pulo acho que isso e e e já chegamos aqui em cima e escrevei nossa vixi falei não deu nem tempo de eu falar já apareceu os caras e é isso aí galera é quem quiser se inscrever no canal tá aparecendo aí para vocês os os links aqui tudo se inscreva lá dá uma força para nós do mora xbox e vamos trazer muitos conteúdos bons aí para vocês notícias de primeira mão e galera muito obrigado aquele abraço fui